aí que vocês viram, né? Conseguiu adiar a CPMI mais uma vez, né? E mais uma vez isso gera um monte de pensamento na mente da gente. Mais uma vez a gente fica assustado, né? Porque o presidente, porque o governo faz tanta força para que essa CPMI não seja instaurada, né? E mais uma vez deixa a gente com suspeita de que a CPMI não irá acontecer porque adiou mais uma semana, é mais uma semana de tentativas, né? De retirada de assinatura. Então eles querem ter certeza de que a CPMI não entrará em vigor, né? E isso aí deixa a gente com mais medo de que ela não aconteça, né? Porque se essa CPMI não acontecer, isso será uma pedra no sapato do presidente do governo. Não sei se ele vai ligar com isso também, né? Durante os quatro anos aí, durante o mandato vai ser usada nas eleições de 2026, né? Ah, o Lula, o pre-governo não quis a CPMI, o que que tava escondido e tal e coisa e tal, né? Então, triste, né? Um sentimento de tristeza, mas ainda há uma esperança de que seja lido. Vamos ter que aguardar mais um pouco, né? Vamos esperar, vamos ver se realmente vai ou não vai sair, se a estratégia do governo vai ou não vai dar certo. Até o momento não deu certo, adiou mais um pouquinho, o medo está grande e aí quando você vê um deputado, um senador falar que tem prova de que vai derrubar, vai cair, vai cair todo mundo, que vai acontecer isso e outro, aí você fica mais ansioso ainda, né? Mas vamos ter que esperar. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.